É isso aí Celso, é isso aí todos vocês ligados aqui no MPLINE TV. Estou aqui com o Igor, ele que é administrador aqui da estação Shopping, aqui no Shopping Liberdade aqui de Piau. Boa noite, Igor, tudo bom? Boa noite. Igor, eu quero perguntar a você como é que está o espaço hoje para eventos aqui em Piau. Você como administrador, você deve saber, né? Com certeza, o espaço para eventos aqui em Piau, nunca foi fácil. Na verdade é um grande desafio para a gente, para todo mundo que promove som de barzinho, principalmente som de barzinho. É difícil, né? É difícil, não é fácil, mas a gente tem pintado nessa pegada da continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo aqui há algum tempo. E pelo que eu venho observando, você dá muito espaço, né? A artista daqui da terra está se apresentando, né? Como é para você deixar o pessoal se apresentar? Ah, isso é muito bom. Na verdade a gente, eu gosto muito de música. Música é minha, mas uma das minhas paixões é música. Na verdade, abrindo, a gente abre esse espaço justamente para que isso aconteça, para que a gente possa promover a apresentação desse pessoal. Essa galera boa, essa galera que canta de forma eclética, vários estilos musicais na nossa região. E então, o nosso espaço é para isso. É para abrir para que esse pessoal possa se apresentar e apresentar o seu trabalho. Para que as pessoas que venham aqui possam conhecer e consumir esse trabalho dessa galera. Você pretende expandir mais o seu negócio? Olha, a gente passou por um período difícil. Período difícil aqui em Piauí e ainda estamos passando por esse período difícil ainda na nossa cidade. Todos sabem, todo comerciante sabe disso. Que não está fácil empreender em Piauí. É muito difícil. Então a gente vem, mata um leão por dia, na verdade, para empreender em Piauí. Essa é a realidade. O que nós, no momento, estamos fazendo, a nossa proposta é continuar com o nosso estabelecimento, trabalhando os artistas regionais da nossa cidade, cidade de cinco vizinhos, fazendo com que essa galera tenha essa oportunidade. Uma preparação, na verdade. Uma preparação. E isso, quem sabe, lá na frente, né, a gente conseguir fazer uma coisa, expandir e fazer uma coisa maior. Mas, por enquanto, o nosso trabalho é focado no pequeno artista. Não pequeno, no seu pequenismo. Pequeno no conhecimento, na verdade, né. No pequeno artista da nossa cidade, da nossa região. Então, quando se abre esse espaço para que ele venha, isso é uma forma dele começar a alavancar aquilo que ele tanto gosta de fazer, né. E os seus projetos? Bem, a gente está aqui, como vocês sabem, a gente tem lá o perigapia, né. A gente trabalha nessa área de bebidas e nessa área de, como se diz, de boteco, que é aqui a estação do chope. Onde é o saidão da galera, né. Onde é o saidão. Onde é o saidão. Aproveita, vem com os amigos, familiares, tomar uma cervejinha. Exatamente. E aqui a estação do chope traz isso, né. Traz isso. É a nossa, hein. A nossa intenção é essa. É promover momentos felizes, né. Isso. Então, nós temos aqui som quatro vezes por semana. A gente tem som quinta-feira, sexta, sábado e aos domingos. Que é justamente para dar a opção ao pessoal, aos nossos amigos, aos nossos clientes que estão na cidade e querem sair, querem se divertir com sua família, com seus amigos, na saída do trabalho. Terem essa opção de vir para aqui tomar aquela cervejinha gelada, comer um bom petisco, né. E a nossa intenção é que a pessoa que vem para aqui se sinta bem. Nós possamos atender da forma que ele se sinta em casa, se sinta bem aqui. Isso. Igor, em nome da equipe do IP Online TV, eu agradeço a nossa reportagem de hoje, nossa entrevista, tá bom? Eu que agradeço a vocês. Ok. Obrigado. Obrigado.